Oi gente, bom dia, bom dia gente linda, olha que praia bem cuidada gente, ó, aqui os moradores, ó, cuida muito bem, claro né gente, cuidar da frente da casa. Olha gente, bom dia gente linda, o tempo já tá querendo mudar, eu tô gravando, se Deus quiser, encerrando por o dia de hoje, aqui nessa belíssima praia, aonde? Oi gente, Dona Angélica, Seu Hélio, gente, estamos aqui na belíssima praia de Capricórnio, olha que praia linda gente, é porque assim ó, tem dois au au ali, não pode entrar, ai gente, então, olha, agora alguém aí pra gravar a Dona Angélica, porque Seu Hélio não pode mais, olha gente, não pode entrar na praia. Não pode mais, olha, tá vendo gente, ele só, só tem aqui, então, um é Seu Hélio e o outro é o? Perdido. Perdido, mostra só um pouquinho assim, Seu Hélio, que eu vou só um pouquinho ali ó, nessa belíssima praia, que nossa gente, que praia linda, muito bonita mesmo, olha que praia belíssima, praia de Capricórnio. Olha, tem dois perdidos ali na... Olha, gente, olha, que lugar maravilhoso, muito bom mesmo, gente, vale a pena vir conhecendo, tá? Capricórnio, olha, é que a areia tá quente um pouquinho, né? Tá. Mas olha gente, essa praia aqui é belíssima, tem essa daqui que é Capricórnio, e tem também a outra mais à frente que é a Lagoa Azul, olha que praia linda gente, vale a pena. Olha que marzão pessoal, muito bacana, muito bacana mesmo. Deixamos o carro ali estacionado, ó, aí ó, o perdido tá aqui, ó. E a gente tá gravando rapidinho, gente, porque realmente não pode, né, o perdido entrar, passar, mas estamos somente gravando um pouquinho, e também gente, querendo falar da história do perdido. Então, mostrando só um pouquinho, se eu finalizo aqui, Seu Hélio, vamos embora agora. É bacana, né, Caraguatatuba, praia de Capricórnio, aí ó. É bacana, né, Caraguatatuba, praia de Capricórnio, aí ó, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, vai lá, 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 vai lá. O que é que é? Vai baixar o que não? Puta, é manzinha, gente. Manzinha, olha que ela é muito bom de caricórnio. Caralho, não, não, não. Não pode, hein. Não é nada. Deixa eu levar o pratinho, olha o pratinho do perdido. Olha o tamanho do pratinho do perdido. Vamos embora, perdido, pra casa agora, deixando o pratinho de Capricórnio. Capricórnio. Eita, agora é mais um. É, olha, ele é de bola. É. Olha o perdido. Olha o perdido. Agora vamos arrumar o cantinho dele. Abriu o carro aí? Abri ainda não. Deixa eu abrir pra vocês, olha. Olha o cantinho dele. Ele tá muito chique, rapaz. Já comeu, já tomou água. Gente, como eu falei pra vocês a história do perdido, estávamos na pousada em Caraguatatuba, que pousamos lá. Vai. Sobe. Sobe. Olha. 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 Já subiu. Olha. Já subiu, já. Olha, gente. Olha lá, pessoal. Acostumou. É, o perdido já tá aí, já. Tomou posse. Tomou posse. Agora, seu velho, a panelinha dele. Agora eu tenho que ligar o ar condicionado. Ligar o ar, que tá muito quente. É. Tá vendo, gente? Tem que ligar o ar. A panelinha dele agora. Deixa eu guardar. Abre lá o porta-mala. Abre lá o porta-mala, que eu não consigo abrir o porta-mala. Gente, depois iremos contar mais uma vez como é que aconteceu. E olha como que tá isso. Até a jaca tem aí, não é? Tem a jaca aí também? Vixe, não aparece nem a jaca aqui. A jaca tá lá embaixo, pessoal. Meu Deus do céu. Até, gente, até jaca tem aqui dentro. Olha. O perdido já almoçou. Já almoçou. Já fez as necessidades dele. Depois iremos contar a história do perdido pra vocês. Aí, pessoal. Tá vendo? Deixando a praia de Capitólio, que é linda, gente. Essa praia de Capitólio é maravilhosa. Só que como a gente tá com o novo integrante agora... O novo integrante? Já tá se sentindo em queda. Mostra, mostra. Aí, ó, pessoal. Olha o perdido ali. O perdido já tá ali, ó. No cantinho dele, ó. O ar tá ligado. Ele tá? Né, dona Angélica? Olha, bagunça. Mas é assim mesmo. É carro de viajante. É. É os três viajantes. Não, agora é quatro. Agora é quatro. É verdade. Adeus. Adeus. Seu hélio. Dona Angélica. E agora o... O perdido. Perdido. Gente, isso aqui é o saquinho dos biquínis que a dona Angélica vai gravando. Aí vai molhando e eu vou colocando aqui, tá vendo? Aí eu amarro e quando chegar em casa eu lavo. Gente, mas tá um calor. Pessoal, o perdido nós achamos ele hoje, tá, pessoal? Lá em... Já levei no veterinário, já foi 600 conto embora. Tomou remédio, tomou banho, comprei ração, olha lá. E ele tá aí. Bebeu bastante água. Ah, gente, mas é tipo assim, é gratificante, né? Tipo assim, o seu hélio tava... A gente tava voltando, né? De Ubatuba pra vir fazer essa praia aqui. Que a gente ama muito essa praia aqui, de Capricórnio. E o seu hélio falou, ah, não, Dona Angélica, vou ter que voltar, vou ter que levar ele no veterinário. E só foi o seu hélio falar assim, vamos? Tá vendo, né, gente? Então, foi o machado, ele tava abandonado e vamos tentar cuidar dele, né? Então, dinheiro não é tudo, não. Claro que não. Isso é uma coisa que qualquer cidadão de bem faz com um animal, né? Primeiramente, é Deus, que é o nosso melhor amigo, sem dúvida nenhuma. Segundo, é o cãozinho. Ah, será? É, é o seu hélio. É dois cãozinhos agora que eu tenho. É, tá bom. Mas não é, não? Ele é o nosso melhor amigo, não é? Não, primeiramente, Deus, claro, né? Gente, deixando o Capricórnio, olha o Capricórnio, é linda. Pena que nem deu tempo de se banhar. É, tá bom. Beijo, Dona Angélica. Beijo, gente. Fica com Deus. Olha ele, ó. Vamos levar ele, que ele tá aí, tá com calor. Ó. Ó. Eita, perdido. É o perdido. É o pandido. E agora foi achado. Foi achado. Beijo, gente. Até o próximo, se Deus quiser. Nas belíssimas praias do nosso lindo litoral. Que calor hoje fez, hein? 35. Beijo, beijo.